Alô comunidade, canta forte Cidade do Amor Diretamente de Belporroso, não soca a dente da bachada É ele da bateria Meu oriente é você, me mostrar o meu valor Inocentes, razão do meu viver, amante Cidade do Amor Meu oriente é você, me mostrar o meu valor Inocentes, razão do meu viver, amante Cidade do Amor Chegou, chegou O grande dia, é o despertar de um sonho especial O pão, os tamores na avenida Coreia do Sul, se faz carnaval E as sete confluências vão fluir Peço águas tranquilas pra seguir Para a deusa do vento a proteção Nós adixarão, recomeço e transformação Com respeito aos seus ancestrais Reflete nos antigos rituales O rio de amor me leva O destino soprou saudade Um pouco seguro, o futuro revela Um bom retiro de esperança e liberdade Um bom retiro de esperança e liberdade Eu sinto, sinto a emoção Em cada expressão da cultura popular Navegar, mudar a direção Num toque se comunicar A fé, refletida na paz de um olhar És um belo exemplo a seguir Um caminho de luz a trilhar E lá vou eu Colhendo os frutos dessa linda união Braços abertos à imigração Cinquenta anos nessa pátria Mãe gentil Coreia do Sul, ruas águas cristalizadas São espelhos Na cadência da baixada Fechado ao meu rio de janeiro Meu oriente é você Vim mostrar o meu valor Inocente, razão no meu viver Amante, cidade do amor Meu oriente é você Vim mostrar o meu valor Inocente, razão no meu viver Amante, cidade do amor Chegou o grande dia Eu venci a tradução especial Chegou o grande dia